Salve, salve, Gilberto Cruz! Eu sou a Mara Mendes e este é o nosso boletim semanal de todos os domingos, às 11h40, aqui na programação Meu Caro Amigo, Cantareira FM, também no nosso canal Poesia da Hora lá no YouTube. Hoje é dia 12 de dezembro, quase, quase, chegando aí no final do ano. Eita, 2021 que não passa! Hoje é aniversário de BH, Gilberto! Olha só, dia 12 de dezembro, aniversário da cidade de BH. Será que tem algum mineiro aí ouvindo a gente? Salve, salve, forte abraço aí pra vocês. E hoje também é dia internacional do Heavy Metal. Ah, eu sei que o Gilberto Cruz gosta de um Rock'n'Roll aí, não sei se ele gosta desse mais pesadão aí, Heavy Metal. Hoje é dia internacional do Heavy Metal. Chegando, Gilberto Cruz, com as nossas, como sempre, os nossos abraços poéticos, as nossas dicas culturais, separei três aqui, são shows de rap, eu vou indicar também uma livraria que trabalha com autores periféricos, vou falar um pouquinho dela. E pra fechar, como a gente sempre fecha, Poesia Neles, Poesia Nelas, e o poema de hoje é de uma autora, de uma poeta, de uma professora de Osasco, Gilberto. Eu tô falando da Nilza Oliver. Daqui a pouco eu vou partilhar a poesia dela com vocês que nos ouvem, beleza? Vamos seguir de abraços poéticos, já deixar todo mundo com aquela vibe boa, que só aqui no programa do meu caro amigo a gente encontra, Gilberto Cruz. Estendo os meus abraços para Eliana de Castelo e Manacafé do Acre. Eliana Potiguara, Saquarema, Rio de Janeiro, salve, salve. Romey Capereira, Itapevi, é nóis. Sol de Paula, Niterói. Nilza Oliver, Osasco, é a poeta de hoje no Boletim Poesia da Hora. Poetas do Tietê, espalhados por todos os locais, especialmente Zona Norte de São Paulo. Alex May, meu camaradinha de Arujá, vai ter show de rap com ele, salve, salve, mano. Juli Lua, salve, salve, praia grande. César Magalhães, Carolzinha, galera que faz uma arte lá em Guarulhos. Iria Belchior de Santos, tá sempre participando dos nossos saraus virtuais aí. Forte abraço pra você. Forte abraço pra nossa Clarice do Jardim Guarani. Pra todos que nos ouvem, claro, todas, todos e todes. Sintam-se abraçados aí neste domingão, dia 12. Vibe boa aí pra vocês. Bora seguir então com nossas dicas culturais. Separei três dicas aqui, bem maneirinhas, viu Gilberto Cruz? Tomara que vocês consigam ver alguma delas. Se não puder ver, vamos espalhar para as outras pessoas, para que elas possam ver. E uma das dicas que eu separei é inclusive hoje, Gilberto. Hoje à noite, a partir das 20 horas, vai rolar, já tá rolando na verdade um evento aqui na cidade de Arujá. Que tem várias apresentações musicais, artísticas. E hoje o nosso mano, que eu sei que você conhece ele também, que é o Alex May. Ele vai fazer um som lá na Praça do Coreto, que é no centro da cidade. E aí ele vai fazer junto com o Cabeça, com o CNJ lá, do DJ Franklin também. Vai fazer uma galera boa lá, vai fazer um barulho bom. Rap na veia, salve, salve. Quem tiver aí nas redondezas, quiser conhecer a cidade, quiser dar uma olhadinha nesses shows aí, que vão se prolongar aí, durante esse mês de dezembro. Dá uma passadinha lá, conhece aí o trabalho do nosso mano Alex May. Segunda dica que eu tenho para hoje, Gilberto, é para o dia 18. Só semana que vem, só dia 18, a partir das 19 horas, vai rolar um show de rap na Coab Heliópolis. Show de rap na Coab Heliópolis. Se você está perto aí, vai rolar umas atrações monstronas, com Luji, Aliados da Sul, Japão Viela 17, Policeno, Máfia Negreira e o grupo de grande estilo do nosso Manufantil também, que já participou muitas vezes da nossa programação. Quem quiser colar dia 18, só chegar junto lá na Coab Heliópolis, que fica ali na rua Professor José Ozzi, número 3. Pode colar a partir das 19 horas, vai rolar um rap do bom e do melhor, só chegar junto. E para fechar as nossas dicas, eu trago a indicação, na verdade, de uma livraria que particularmente eu gosto muito, porque já frequentei muitas vezes participando de Sarau, Sarau Suburbano Convicto, que é a Livraria Suburbano Convicto, Gilberto Cruz. Essa livraria vocês encontram facilmente nas redes sociais, no blogspot, e é uma das, para não falar a única livraria, mas uma das poucas livrarias que trabalham diretamente com autores periféricos, Gilberto Cruz, autores de todas as quebradas aí, de todos os lugares. É uma livraria especializada em literatura marginal. É um cantinho muito gostoso, que eu tenho excelentes memórias, porque já lancei vários livros lá. E essa livraria agora chegou em dezembro, está rolando uns descontos de livros. Quem puder fortalecer, vamos fortalecer a Arte da Quebrada também, vamos comprar um livro, vamos fortalecer a livraria, vamos fortalecer os autores, as autoras. Então fica essa dica aí, procurem nas redes sociais. Livraria Suburbano Convicto, beleza, Gilberto Cruz? Abraços poéticos, ok? Dicas culturais, ok? Agora vamos passar pela parte que me gusta muito, Gilberto Cruz, que é a parte da poesia. E hoje eu trago essa convidada especial, essa convidada incrível, essa mulher de luta, que é a Nilza Oliver de Osasco, Gilberto Cruz. A Nilza, ela nasceu no interior de São Paulo, em Tanabe. Ela é professora de educação infantil, ela frequenta diversos saraus, é autora de quatro livros, três de poesia, um de conto. Dois livros, inclusive, eu tenho aqui, autografado por ela, olha que honra, que é o livro Nuances e o Contos e Histórias. Eu li, eu já fiz a resenha, gostei muito, está aqui na minha estante, guardo com muito carinho. E a gente se conheceu nesse mundo de saraus, né, Gilberto? Como a maioria das leituras que eu trago aqui, com algumas exceções, mas a grande maioria eu conheço pessoalmente, a gente já trocou ideia e tudo. E ela é uma conhecida também nesse mundo de saraus, né? Ela já participou outras vezes aqui com poesia no nosso boletim Poesia da Hora, já participou também dos nossos saraus. É uma mulher de luta, é uma mulher que eu gosto muito, é que ela tem muita vivência, é que ela tem muita história pra contar. Máximo respeito por você, viu, Nilza Oliver? E é dessa forma que eu peço licença pra ler o seu texto. É mais ou menos assim, Gilberto Cruz? Jogando conversa fora, sem fazer nenhuma piada, encontramos um caminho alternativo, nos esquivando das ciladas. Nas estradas existem marcas, vestígios e mais nada. Somente a lembrança que arrasta e deixa marcas. Marcas que fazem o dia, a noite e a virada, transformando a vida de quem mora na quebrada. Eu vejo tudo ou não vejo nada. Alucina a mente do grande e do pequeno aqui se alastra, no envolvente olhar da serpente, que de repente dá o bote, e no trago beijo da morte. A morte é golpe de sorte, dessa vida abstrata que a gente maltrata, vivendo num mundo cheio de tramóia, vivendo os fatos, fazendo nossa história. Só há sensações, sentimentos e seduções, e atores coadjuvantes todos cheios de razões, de interpretações erradas. O errado virou certo, o certo se ajusta. O efeito é manifesto polêmico, ou quanto vale o teu show? Se a pergunta não se cala, é porque a resposta está errada. É lógico, é mais que óbvio. O jogo não muda. E só quem muda é o jogador. Texto Jogos e Seduções, da nossa querida Nilsa Oliver. É um texto de autoria também de Léo Norato. É, Gilberto Cruz, que massa, né? Poesia neles, poesia nelas. Dessa forma, eu fecho o boletim Poesia da Hora, agradecendo mais uma vez todos que nos ouviram. E a gente se vê numa próxima da próxima, domingo que vem. Romeica Pereira, vamos fazer um mês cheio este mês de dezembro. Até o finalzinho de dezembro estaremos aí com vocês. Valeu, até a próxima. Fui! Fui!